Ah, uma vida simples, isso não é comigo Ah, eu tô conquistando tudo que eu consigo Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, como ser sincero no mundo mentindo Ah, imagine mais outras direções Quero tudo que o mundo tiver pra nós Sem falsa humildade, eu sou vaí doce Quero a conta cheia e uma KG nome Imagine mais outras direções Quero tudo que o mundo tiver pra nós Sem falsa humildade, eu sou vaí doce Quero a conta cheia e uma KG nome Louis Banks, Jettbeck, Mr. Buns, Mr. Buns, Mr. Buns Hennessy 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 Ah, vale nada Mas cê me adivina a volta Eu gostei do teu lugar Vai no shopping comprar tuas paradas Se desanima, gosto de te ver animada Gastando grana com uma mina apaixonada O meu lado da história tem que ser a melhor parte O meu lado da história tem que ser a melhor parte Te mostro como faz dinheiro com as palavras Mas eu não vou parar na próxima parada Nem se tu resolver se contenta Imagine mais outras direções Quero tudo que o mundo tiver pra nós Sem falsa humildade, eu sou vaí doce Quero a conta cheia e uma KG nome Imagine mais outras direções Quero tudo que o mundo tiver pra nós Sem falsa humildade, eu sou vaí doce Quero a conta cheia e uma KG nome Uma vida simples, isso não é comigo Ah, eu tô conquistando tudo que eu consigo Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, como ser sincero no mundo mentindo Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis ler o livro Ah, tu só viu a capa, não quis